Esse é o coiote dos fluxo, tá? Respeita a vida! Calma e encargo aqui na cinta, eu vou chamando a atenção dela Calma e encargo aqui na cinta, eu vou chamando a atenção dela No beco, não escatuca ela, no beco, não escatuca ela Totalmente diferente, mas vai ser essa situação Uma história nova, uma nova era pro morrão Luda na cintura dela, faz um, faz um, faz um, fuk, tuk, tuk Faz um, fuk, tuk, tuk, faz um, fuk, tuk, tuk Gluda na cintura dela, faz um, fuk, tuk, tuk Faz um, fuk, tuk, tuk, faz um, fuk, tuk, tuk Gluda na cintura dela, faz um, fuk, tuk, tuk Calma e encargo aqui na cinta, eu vou chamando a atenção dela No beco, não escatuca ela, no beco, não escatuca ela No beco, não escatuca ela e bota a peça na boca dela No beco, não escatuca ela, no, ai caralho, calma ela No beco, na escatucamela, bota a peça na boca dela Luda na cintura dela, faz um vukum tuki-tuk Luda na cintura dela, faz um vukum tuki-tuk Respeita o DJ Rafinha Denei pra boca, olha Se brechar vai tomar, filha da filha da filha O moleque odiado pela vizinha, se amado pela pirão é ele, porra DJ Gomes original, barra Calma e cago aqui na cinta, eu vou chamando a atenção dela Calma e cago aqui na cinta, eu vou chamando a atenção dela No bico, no escatucar ela, no bico, no escatucar ela Totalmente diferente, mas vai ser essa situação Uma história nova, uma nova era pro morrão Luda na cintura dela, faz um vucu-tuc-tuc Vucu-tuc-tuc, faz um vucu-tuc-tuc Luda na cintura dela, faz um vucu-tuc-tuc Vucu-tuc-tuc, faz um vucu-tuc-tuc Luda na cintura dela, faz um vucu-tuc-tuc Calma e cago aqui na cinta, eu vou chamando a atenção dela No bico, no escatucar ela, no bico, no escatucar ela No bico, no escatucar ela, bota a peça na boca dela No bico, no escatucar ela No Icará, calma aí No beco, no escatuca, ele bota a peça na boca dela No beco, no escatuca, ela No beco, no escatuca, ela No beco, no escatuca, ela Ele bota a peça na boca dela Glutar na cintura dela, faz um bukutukituk Tá com medo, chama Xuxa